O relato da mãe que denunciou um policial militar por tentar estuprar o filho. A justiça converteu a prisão e o policial segue detido. Quem chega com os detalhes é o Maicon Leal. Exatamente, a justiça determinou a conversão da prisão agora em prisão preventiva, que é justamente aquela que não tem um prazo para acabar. Esse policial militar vai continuar preso enquanto as investigações percorrerem. A gente vai conversar agora com a mãe desse menino, que por uma questão de segurança também para a família, nós não vamos identificar. Eu começo agradecendo a senhora por essa entrevista e perguntando como a senhora descobriu toda essa situação. O dia que a gente estava no clube, eu percebi uma certa aproximação do senhor, eu chamei meu filho para perto de mim, ele ficou com um comportamento meio diferente, só que na hora ele não me relatou, ele ficou com medo, com vergonha. Quando chegou em casa, ele me contou. Aí eu não, eu fiquei sem jeito de fazer a denúncia, porque eu não tinha nada, eu não sabia quem era, não tinha nenhuma prova que concretizar. Ele foi novamente para o clube com o primo dele, que é de maior, e aí esse senhor ficou perseguindo ele dentro da piscina, e abordou o primo, que era de maior, e eles conseguiram, ele passou o telefone de contato. E aí foi que eu tive a ideia de mandar uma mensagem para ele, a fim de conseguir uma foto para mim poder estar fazendo a denúncia. Ou seja, então teve um primeiro contato, antes, em uma outra ida ao clube, depois, nesse segundo encontro, foi quando houve a troca do contato, que possibilitou a senhora identificar que se tratava desse policial. Exatamente, só que até então, antes de fazer a denúncia, a gente não sabia em nenhum momento que era policial, foi no momento da prisão que a polícia civil foi fazer a prisão, que ele se identificou como sendo policial. E aí foi que a gente ficou sabendo na delegacia, até então a gente pensava que era um cidadão comum, né? E quando a senhora descobriu que se tratava de um policial, o que passou na cabeça da senhora naquele momento? Como que ficou esse coração de mãe? Olha, ficou um sentimento de indignação, de revolta, porque, assim, quem deveria estar protegendo, na verdade, estava sendo o vilão, né? Estava querendo fazer coisa errada. Mãe, obrigado pela participação da senhora aqui no Jornal do Meio Dia e parabéns pela atitude. Isso mostra cada vez mais a importância dessa relação ser bem construída entre pais e filhos. A gente vai seguir acompanhando. Esse policial já foi transferido para o presídio militar aqui em Goiânia, onde deve continuar preso.